Amigos e amigas, Joaquim Felice, aqui é o deputado federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Gilson Martins, 77-000. O Gilson, que é motorista da Prefeitura, principalmente trabalha como motorista do Programa de Saúde da Família, então conhece as dificuldades das famílias quando precisam fazer a prevenção e o tratamento da saúde. Peço o voto para a Prefeita Eliana Colley, vice Rosemey, 77, e vamos juntos!